Olha o jeito aqui ó, muito bom aqui nesse criminoso aqui, isso aqui vai ser o que mesmo? Isso aqui vai ser o condomínio fechado de jardins. Condomínio fechado de jardins, essa lavoura aqui ó, vai ser o fórum. Lá é o fórum, né? Lá é o fórum. É a faculdade Fabernácio. É o que isso aí? Faculdade Fabernácio. Isso, muito bom viu? Bora caminhar pra cá pra nós ver. Aí gente ó, se inscreva aí, dá o joinha. Sempre vai ter mais. Aqui é o fórum de Espinosa, em Minas Gerais. Aí vocês não se esquecem não viu? Aquele que não é inscrito, dá o joinha. E se inscreve também pra poder o canal crescer. Ali é o fórum. Aí nós tá chegando no fórum. Muito legal viu? Melhorou bom aqui hein? Ali é onde é que é o... Os bate-papo, bom. Sol tá quente aqui uns... Esse já esquentou demais hoje. Ou vai chover, ou vai ralpear. Aqui é onde é que decide tudo né? Bateu o martelo, acabou. E aí gente, o fórum aí ó. Esse aqui é o fórum ó. Espinosa. Quem querendo uma visitada é só vir aqui. Muito legal mesmo. Se inscreve, gente. Dá joinha aí. Pra ajudar nós aqui no canal. Ajudar o canal crescer. Se inscreve. Ali é meu sobrinho ali ó. Muito legal mesmo. Oi, vã. Olá, dá meu joinha lá. Tá. O que é isso?